Olá, seja bem-vindo ao canal Central Botafoguense. Se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora, para não ficar de fora de nenhuma notícia do Botafogo. Eduardo Freelan, diretor de futebol do Botafogo, foi um dos convidados da Central do Mercado no canal do Globo Esporte desta segunda-feira. Em entrevista, o dirigente falou sobre a mudança de patamar que o clube passará com a venda da SAF ao investidor John Textor. Na entrevista, Freelan fez uma declaração que surpreendeu a todos, quando perguntado sobre a situação econômica do clube. Um cara chamado Alisson, mandou assim, pergunta para o Freelan, a gente está rico ou não está? Então, está contigo essa missão aí. Assim, a gente não está rico, né? Na verdade, o cenário é... A gente, as pessoas que estão comandando o clube hoje, elas estão procurando respeitar muito uma palavra que eu tenho usado muito, eu vejo o Braga usando muito também, que é responsabilidade. Eu acho que a gente vai ficar rico e falta pouco para isso, aparentemente. Mas a gente não está trabalhando com essa perspectiva. Enquanto o dinheiro não entrar, enquanto as assinaturas que garantam isso não tiverem todas realizadas, a gente tem que trabalhar com o que é a realidade do Botafogo atual. E a gente tenta ser o mais responsável por isso, né? Então, até as contratações iniciais foram respeitando essa realidade, foram respeitando o plano de metas montado pelo clube, que rezava o valor de venda de direito econômico de atleta importante. Então, a gente ter jogadores com potencial de venda era relevante, então tem a ver com isso as contratações, claro que mesclando com a experiência também. Então, assim, a gente está bem perto de ficar um clube rico, né? E começar a competir de uma forma mais agressiva no mercado por jogadores e também na tabela em posicionamentos mais altos, né? Buscando ser mais ousados e buscando classificações para libertadores, que é um dos objetivos. Espero que médio prazo, quem sabe até curto. Vamos ver, dependendo do que vai acontecer aí, o que o nosso Tecensor vai trazer de demandas e de plano de metas. Curto, tu diz esse ano já. Você diz esse ano? Espero que sim. E o torcedor, eu tenho certeza que espera que sim. Mas eu acho que sim, é uma vontade, né? Vai depender um pouco do como é que vai ser planejamento também financeiro para entender se a gente consegue se reposicionar já pensando nos três, sete primeiros do Brasileiro Série A. Sobre a movimentação do clube no mercado, Freelan fez o seguinte comentário. Então, é difícil falar de nomes, eu sei que existe uma necessidade grande de falar de nomes, mas a gente sim está se movimentando, existe sim contato com jogadores desse nível. E a gente não pode tomar nenhuma decisão sem antes a gente ter, primeiro, a aprovação interna, a aprovação do investidor, para que a gente respeite os processos que hoje estão determinados, né? Então, assim, enquanto isso não se concretizar e derem a carta branca, derem o aval, podem ir no mercado, podem efetivar as contratações, a gente está, eu não diria especulando, mas a gente está se movimentando no mercado, ainda tentando manter em bastidores, tentando entender os valores que o mercado pratica hoje nesse nível de atletas que a gente está buscando trazer, para que a gente seja assertivo, né? Na questão que você, para que a gente consiga efetivar essas negociações, mas respeitando ainda o que eu entendo, pelo que a gente conversa internamente, que vai ser gradativo, né? Acho que o aporte financeiro, ele vai ser gradativo, a gente não vai contratar seis, sete, oito jogadores, ganhando 500, 600, 800 mil reais, como talvez exija uma expectativa. A gente vai tendo gradativo, respeitando essa graduação, inclusive, do orçamento, para que a gente possa trazer jogadores e se ir reforçando aos poucos, né? A gente acredita que nos próximos 30, 40 dias a gente consiga apresentar alguns jogadores com um nível de impacto para a torcida, mas principalmente de um nível técnico que a gente acredita que vai dar uma resposta para reposicionar também o Botafogo no mercado e nas tabelas de classificação das competições. O nosso foco maior, claro que a torcida tem uma sede grande de ter ídolos, de ter jogadores representativos, e a gente vai buscar, sim, esses jogadores, mas o nosso maior foco é no nível técnico, e a gente acredita que o mais importante de uma contratação não é o que ela vai gerar no anúncio, e sim o que ela vai gerar em campo. Então, esse tem sido o nosso maior foco e critério nas escolhas do que a gente está começando a buscar no mercado. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, e deixe seu like, para não perder nenhuma novidade que acontecer no dia a dia do Botafogo, um abraço, e até o próximo vídeo.